Um gari encontrou um bebê dentro de uma caixa de papelão que seria jogada no compactador de lixo. Olha só essas imagens. Esse caso aconteceu em Camaçari, que fica na região metropolitana de Salvador, na Bahia. O recém-nascido estava em uma caixa fechada dentro de uma lixeira, em uma das principais avenidas da cidade. Antes de jogar a caixa no compactador do caminhão, o gari checou o conteúdo por curiosidade. E lá encontrou o bebê, que foi entregue ao SAMU e levado para o hospital. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde do recém-nascido e nem informações sobre a mãe da criança. Mas aí eu chamo a atenção de vocês, porque isso foi na cidade de Camaçari, na Bahia. Foi lá na Bahia. Tá certo? Isso foi na Bahia, meu velho. Ah! Na Bahia. Vamos continuar comendo, fazendo nosso almoço, descascando aí nossa batata para jogar no bacalhau. Foi lá em Camaçari, na Bahia. Só que o Alterosa Alerta, ele está em Minas Gerais, mas ele é do Brasil. Ele é do estado inteiro, ele é do Brasil, ele é do mundo, através das redes sociais. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu no lixão em Campo Belo, que fica no sul de Minas. Está aí. Tem som? Está aí. Essas imagens é de um bebê que foi encontrado morto em um lixão em Campo Belo, no sul de Minas. Está certo, Minas Gerais? Aí, isso aqui foi em Minas. Então, para de descascar batata. Suspende o bacalhau agora aí, que o estado vai mexer mais no doce. Porque nós estamos falando de Camaçari, agora, atual. Estamos falando de Campo Belo, há uma semana, 15 dias atrás. Mas eu queria retroceder com você que está assistindo agora, 2009. Meu querido Júnior, em 2009 me lembrava desse episódio aí. Que episódio é esse aí, Minas Gerais? É o bebê encontrado às margens da Lagoa da Pampulha. Aonde? Em Minas Gerais. Aí, ó. Imagens de 2009 do bebê encontrado às margens da Lagoa da Pampulha. Mas eu tenho mais. Eu tenho mais para vocês. Eu tenho o que aconteceu na cidade de Cláudio. Aí, esse momento, esse tem som. Esse eu quero ver. Dá até não? Então tá, esse episódio de Cláudio, o policial tira o bebê do meio do mato. Não é esse aí não. Mas enfim, vamos tocar o nosso bar. Agora é Paraguaçu. Essa é Cláudio. Então nós temos Campo Belo, temos Cláudio, temos BH e temos Paraguaçu. Vamos ver. Aí, eu chamo... E hoje a gente tá batendo essa bola terrível, Martão, batendo essa bola, eu e o Rafael Martins. Até pra gente poder não cansar tanta garganta. Rafael Martins! Camassari na Bahia! É. Não tem nada a ver com a gente, né, Stanley? Não. Mas aí, pra poder mostrar o quanto nós somos omissos, estamos, eu digo nós, me aderindo a omissão dos governantes do nosso país. Sim. Né? Desobedientes governantes do nosso país, que mesmo tendo o Estatuto da Criança e Adolescente às mãos, não conseguem dar às crianças as garantias constitucionais que eles cobram dos presos, Rafa. Não dão. Tá certo? Certo. Eu estou errado em fazer essa retrospectiva? Claro que não, Stanley. Uma das principais características sua e do Alterosa Alerta é justamente ter memórias, Stanley. Nós não podemos esquecer das coisas que aconteceram. Eu estava nessa cobertura da mulher que jogou bebê na Lagoa da Pampulha. Eu ia te perguntar isso. Essa imagem que passou aí agora, da mulher chegando à delegacia, essa imagem foi feita pela minha equipe. E eu estava aí no dia, em 2009. Veja você quanto tempo tem isso. Esse é o delegado que tá ali na porta, ó. Né? Então eu acompanhei esse dia aí, que foi um dia que ela fez o depoimento dela. Então nós não podemos esquecer isso. E uma característica nossa aqui é justamente ter memórias, Stanley. Então, em homenagem à memória do Alterosa Alerta, a esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo nesses anos todos, eu vou pro intervalo pedindo a Nenhum Gerais que reflita nessa sexta-feira da paixão em episódios como esse. Será que a gente consegue evitá-los? Vou pro intervalo e volto já já.